Música Meu nome é Hamilton Silva, sou diretor comercial da Ouro Fino Saúde Animal na linha de aves e suínos. Estamos participando neste momento do Brasil Sul de Suíno Cultura, trazendo para dentro deste evento grandes oportunidades, grandes trabalhos relacionados a prestação de serviço que possa agregar valor, através do programa POS, Programa Ouro Fino de Suíno Cultura. Nisso nós trazemos o programa, o produto, o LactoFur, que é um SeftioFur a 10%, onde a gente traz manejo diferenciado, um produto de longa ação, um produto que você usa uma dose só e você obtém os melhores resultados. A Ouro Fino sempre inova, sempre diferencia, sempre incentiva o consumo da carne suína, porque é o produtor que nós estamos trabalhando. Então nós trouxemos o Daniel Furtado Barbosa para poder promover um pouco mais a carne suína, ele fez uns pratos especiais para nós aqui dentro do evento. E hoje, durante o Coffee Break, nós vamos ter um Porco à Paraguaia, onde nós vamos fazer um diferencial, é a primeira vez, é um feito inédito para o Congresso, o oferecimento é a Ouro Fino inovando, é a Ouro Fino patrocinando, incentivando o consumo da carne suína.